Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente aqui com um videozinho de Assassin's Creed Valhalla Beleza? E no vídeo de hoje, vamos fazer essa missão aí Que se chama de tudo o que aconteceu A gente vai falar com o Sigurd lá em cima Mas antes disso vamos passar aqui Entregar Se ele tiver aqui, né Não tá aqui não, ele deve tá lá em cima junto com o Bassem Vamos lá entregar então a missão Quer dizer, fazer a missão, né Ver o que eles tem a nos dizer Ver o que vai rolar Moribundo De volta em seu lugar Ah, eu senti sua falta, irmão Sim, você sentiu Vez ou outra, parece O que? Não teve pressa pra me achar Foi para isso Pra você ter mais tempo no meu trono Eu só fiz o que você me pediu E matou todos que questionaram você Não foi isso que aconteceu Hunvi, Hunvi pode te contar Ah é? Ela conta? Minha esposa Entregue a mim de presente pelo seu clã Para aplacar minha ambição Sim, sem dúvida Será ela falar a verdade O que aquela bruxa Vulc fez com você? Você não poderia nem sequer imaginar Aquilo que eu vi O que eu descobri Filho divino é o que sou O senhor da guerra O Mártir Romano Sei quem sou Sei do meu destino E você Não vai me impedir Caraca Brabo, né? Todo mundo comemorando a volta dele Ele putasse Perdão Estou exausto Cansado desse dia E tudo o que se passou Preciso de ar Ele está assim desde que voltou Poderia falar com ele? Acalmar a mente Posso tentar Olha o Bacinho ali Tudo Camuflado ali Abracem a alegria Todos e todas Hoje é um dia de celebração Onde está ele? O que é o Cigar? É como eu Esta noite Vamos beber e comer O que é o Cigar foi? Abre as asas Sune Lá para cima Sozinho Vou pegar a montaria Chega mais rápido lá, né? Onde está a Cigar? Lá no cantinho O que será que ele foi fazer lá? Caraca Que pulo, hein? Ele foi ver a O túmulo do Do tiozão No cemitério Ele deve estar sombrio O que está fazendo aqui? Eu estava te procurando Sigurd Ah, meu olho Eu ofereci uma saída a ele Mas... Não fale mais do passado Ele se foi Há um abismo tão profundo Quanto a morte Entre o antes E o agora Eu fui testado, Eivor Em uma prova de sangue E fogo E em meio à agonia Eu renasci Você pode me achar inferior a antes Mas isso é falso Eu estou maior do que era Opa Minha mente é um manancial de profecias Visões que me dizem quem sou de verdade E com isso Estou grato pelo meu sofrimento Sigurd Eu quero entender Mas tudo isso Tudo que você diz Faz pouco sentido Bássia enviou essas coisas em mim Fulke também Apesar de ser cruel Ela dizia a verdade Eu sou mais do que o homem que era Mais do que esse pau manco Que está na frente de você Você precisa olhar bem, Eivor Mais fundo Para enxergar o que eles viram em mim Você vê? Meu eu maior Ah Eu não sei o que isso significa Veja Este é o rosto de um deus Eu só vejo meu irmão E o meu maior amigo De volta ao lugar Onde ele é amado E valorizado Onde é o seu lugar Você é gentil Mas o passado sombreia a sua visão E este lugar Eu não posso mais ver Temo que nossos caminhos Há muito divergiram E parece que ele está em paz, né? Eu quero ficar sozinho Volte ao meu banquete Beba por mim Celebre por desafio Eu vou ficar sozinho Do jeito E a sua visão Ele está com quem está E o meu marco E o meu marco Ele está com quem está E o seu marco que se achava um deus até que o tombo veio um dia mas enfim, vamos esperar o carregamento vamos ver o que vai rolar assim que o jogo resolveu fazer as coisas carregar aí, foi parece que recebi uma nova carta bem, parece que o vento me chama até Hunvi é melhor contar a ela as boas novas tá, vamos aproveitar então pra ler a estatal nova carta enviei um pequeno presente pra você aposto que vai gostar deste arco eu queria poder fazer mais você me ajudou a reencontrar o meu rumo o meu elo com alfida alfida na verdade nunca vou esquecer muito obrigado muito obrigado beleza provavelmente vai estar no nosso inventário vamos passar vamos aproveitar e passar pra Hunvi viu o que aconteceu e o Bassin tá aqui mas o Bassin tá aqui do lado quer me culpar quer me culpar por todos os contratempos que o atingiram mas não me dá nenhum crédito pelo resgate dele não entendo pelo menos ele fala com você comigo é um silêncio total então e agora isso é por Sussex reduzimos o lugar a cinzas para salvar um homem mas ele nem chega perto de ser quem a gente procurava é mesmo perfeito ó liberou um lugar novo ali beleza deixa eu só dar uma olhada no que é esse lugar novo e qual é o poder dele e daí a gente pode escolher pra ir pro próximo episódio né o Bassin tá ali ainda mererê 220 aqui vai ter que ser aqui ó York 190 eu já vou escolher aqui York que daí no próximo vídeo a gente já vai pra lá fale-me sobre York o Hytam disse que tem mais três alfos lá se isso for verdade está com sorte nossos velhos amigos Rior e Lufina se estabeleceram em York ambos tinham status e influência na Noruega pode ser que tenham opiniões valiosas sobre a política na cidade isso facilitaria o meu trabalho o que me diz então vou pra lá vamos para York muito bem então a gente vai viajar para York você tem alguma coisa pra me dizer que você tá me olhando pra lutar aqui é o quarto deles tem uma missão aqui com essa mulherzinha deixa eu ver se tem alguma coisa aqui um homem misterioso tá isso daqui é tudo são todas missões aqui do assentamento o pai detalhes esse aqui acho que é o rei lá né o rei supremo a gente tem bastante membros da ordem ainda pra revelar e vários ainda pra matar temos essa missão nova que é o que a gente vai fazer agora temos alguma coisa no inventário também acredito que seja um arco não esse aqui o apis não sei o que significa isso uma adaga beleza beleza e aqui eu lembro que a gente pegou também essa túnica dementor mas vamos continuar com a nossa que é boa boa demais usou algumas runas deixou marcar como visto tudo será que esse daqui tipo o que é primeiro o que é melhor não né não 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 temos dois pontos de habilidade vamos gastá-los aqui em cima mais vida caminho de lobo beleza a gente faz essa piramidezinha pega aqui e já era depois a gente vê o que continua fazendo mas então é isso galera esse foi o vídeo então no próximo a gente vai lá para York beleza espero que vocês tenham gostado não deixe de avaliar o vídeo por favor se inscrever no canal e é isso até o próximo vídeo valeu e é nóis